Fabiano Baldasso, eu quero que você tenha a honra de dar os parabéns. Fabiano, fala meu amigo. Quero dizer o seguinte, eu sugiro meu bruxo, o seguinte, que tu faça um exame no teu ombro, porque ninguém levanta tanta taça assim sem ter alguma bursite, algum problema. Tu vai ter um problema nesse ombro, cara. Eu vou te falar uma coisa, as piadas que o pessoal faz contigo e comigo é brincadeira. Mas ele merece, viu, D'Alessandro. Eu agradeço o carinho, mas que nada do meu trabalho, né? Eu sei o que tu opinas do meu trabalho, do meu trabalho aqui no Inter há seis anos e eu fui crescendo, meu trabalho foi crescendo, foi me esforçando e eu agradeço as tuas palavras sempre, né? Tu sabe que uma vez trocamos mensagem e eu agradeci. as tuas palavras no programa do meio dia, mas é isso aí. É o agradecimento para ti e continua trabalhando, né? D'Alessandro, é o rec, um grande abraço. Acho que o Baldasso... Tá chorando. É, deve estar passando mal na cabeça. O D'Alessandro, o Baldasso resume bem a importância que você tem para o Internacional. E eu até brinquei há pouco, quem critica o D'Alessandro, que acha que o D'Alessandro não é tudo isso, amanhã coloca uma melancia no pescoço e sai a passear no centro. Porque o que você já fez pelo Internacional, por essa torcida, os gestos que você faz e tal, é uma coisa que o torcedor vai ter para todos sempre, né, o D'Alessandro? E a recíproca é verdadeira, né? Vocês se amam. Obrigado, Reiki. Eu acho que eu me dei muito bem no clube, né? Eu não tenho só palavra de agradecimento. Eu não tenho como retribuir todo esse carinho. É muito recíproco, mas é mais o carinho que eles me dão do que eu possa continuar dando, né? Nunca vai ser... Sempre vai ser pouco o que eu possa dar dentro do campo para tudo o que o clube me deu, todo o que o torcedor me demonstra na rua, me demonstrou hoje no jogo e demonstra para o grupo também, né? Eu sou uma voz do grupo. Hoje eu tenho o prazer de ser capitão e de ser um dos líderes desse grupo. E assim eu assumo a minha responsabilidade, mas o grupo está muito feliz. Nós não sabemos que não tem que acabar aqui essa história. Nós passamos um 2013 muito ruim e depois de uma conquista do Gauchão. Então, nós já repetimos esse primeiro passo, mas bem no chão, continuar trabalhando. Nós sabemos que fizemos um Gauchão muito bom, mas sabemos também da importância que tem o Gauchão e do objetivo maior que tem esse clube aí, que é Copa do Brasil e Brasileiro, e correr atrás desse título nacional que vai ser muito importante.